Recebi o teu bilhete Caras, abre lá pra mim E tu não vais fraquejar Ninguém vai saber de nada Juro não me vou gabar A minha boca é sagrada De estar mesmo atrás de ti Ver-te na minha carteira Sei de cor o teu cabelo Sei o shampoo a que cheira Já não como, já não durmo E eu caio e aceito minto Haverá gente informada Se é o amor isto que sinto Quero o meu primeiro beijo Não quero ficar impune E dizer-te cara a cara Muito mais é o que nos une Que aquilo que nos separa Quero o meu primeiro beijo Quero o meu primeiro beijo Não quero ficar impune E dizer-te cara a cara Muito mais é o que nos une Que aquilo que nos separa E dizer-te cara a cara Promete-lá outro encontro Foi tão fogaz que nem deu Para ver como era o fogo Que a tua boca prometeu Pensava que a tua língua Sabia a flor do jasmin Sabia a flor do jasmin Sabia a chiclete de mentol E eu gosto dela assim Quero o meu primeiro beijo Não quero ficar impune E dizer-te cara a cara E dizer-te cara a cara Muito mais é o que nos une Que aquilo que nos separa Que aquilo que nos separa Quero o meu primeiro beijo Não quero ficar impune Não quero ficar impune E dizer-te cara a cara 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 Quero ir daqui para fora Quero ir embora Ir até ao outro lado Onde o sol nasce no mar Onde mesmo a tristeza Até sabe o que é sambar Eu vou partir Vou ser um estrangeiro No rio de janeiro Eu vou partir Vou ser um estrangeiro No rio de janeiro Quero beber um sopinho Quero beber um sopinho Na Tizucó e Panepa Ouvir contente um sorrinho Não há pouco a cabana Vou andar no calçadão De mão na mão A sentar em qualquer praça E beber água de coco Ver a coisa que é mais linda Graça que vem e que passa Eu vou partir Vou ser um estrangeiro No rio de janeiro Eu vou partir Vou ser um estrangeiro No rio de janeiro Quero beber um sopinho Não há pouco a cabana Ouvir contente um sorrinho Não há pouco a cabana Eu vou partir, ou ser um estrangeiro No Rio de Janeiro Eu vou partir, ou ser um estrangeiro No Rio de Janeiro Eu vou partir, ou ser um estrangeiro No Rio de Janeiro Eu vou partir, ou ser um estrangeiro No Rio de Janeiro Está a apetecer agora, não é? Vim para o sol, para a alegria E os braços cá em cima Muita alegria Muita energia Eu vou partir, ou ser um estrangeiro No Rio de Janeiro Eu vou partir, ou ser um estrangeiro No Rio de Janeiro Vamos todos Eu vou partir, ou ser um estrangeiro No Rio de Janeiro Eu vou partir, ou ser um estrangeiro No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Eu vou partir, ou ser um estrangeiro No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Eu vou partir, ou ser um estrangeiro No Rio de Janeiro Eu vou partir, ou ser um estrangeiro No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Eu vou partir, ou ser um estrangeiro Eu vou partir, ou ser um estrangeiro Eu vou partir, ou ser um estrangeiro Do país Fui vagabundo Salte-banco, mas feliz Subi montanhas Fui até ao fim do mar Cantei amores Mas guardei amor pra dar Mas guardei amor pra dar Houve a caima, desce um sorriso Houve a caima, desce um chorar Houve a caima, desce a noite Por tocar esta canção Por essa estrada percorri todo o país Fui vagabundo, saltibanco mais feliz Subi montanhas, fui até ao fim do mar Cantei amores Mas guardei amor pra dar Mas guardei amor pra dar Mas guardei amor pra dar Esses braços cá em cima Mas guardei amor pra dar Muito amor, muita paz e alegria Mas guardei amor pra dar 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 Aplausos Alerta, sobreaviso Corpo quente, queira frio Nunca pensa em ser atingido Alento, anjo claro Desistir das trevas num gesto raro Ganhar os pontos mesmo aqui Tão perto Venho a oferecer o meu espaço O sol do meu terraço O sábado do meu jardim Com flores sem nome Venho a oferecer o meu espaço O sol do meu terraço Os sábados do meu jardim Com flores sem nome O sol do meu terraço O sol do meu terraço Soldado escondido Agarrar o do passo rendido Estendi bandara branca à luta Ansioso, renascido Invento frases a meu pedido Sempre tive medo de avançar Mas não hoje Venho oferecer o meu espaço O sol do meu terraço Os sábados do meu jardim Com flores sem nome Venho oferecer o meu espaço O sol do meu terraço Os sábados do meu jardim Com flores sem nome O sol do meu terraço Venho oferecer o meu espaço O sol do meu terraço Os sábados do meu jardim Com flores sem nome Venho oferecer o meu espaço Venho oferecer o meu espaço Venho oferecer o meu espaço Sem nome Flores sem nome Sem nome Flores sem nome Sem nome Obrigado. Obrigado. Oh, Coimbra do Mondego E dos amores que eu ativo Oh, Coimbra do Mondego E dos amores que eu ativo Quem te não viu anda cego Quem te não amar não vive Quem te não viu anda cego Quem te não amar não vive Saudade, saudade, saudade Soldado, 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 soldado Do Sopal até Alapá Foi coimbra os meus amores Do Sopal até Alapá Foi coimbra os meus amores As sombras na minha capa Deu um chão, abriu as flores A sombra da minha capa Deu um chão, abriu em flores Soldado, 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 soldado Soldado, 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 soldado Deu um chão, abriu em flores A sombra da minha capa Deu um chão, abriu em flores 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 Pai, nunca tu quiseres Onde é senhora do tempo, sou filho Por minha cruz, joia de nós Deu um chão, abriu em flores Quebra-se o tempo em teu olhar Nesses céus tu sei o dor Rasga-se o céu E lá vou ver Pra me perder Pra me perder Pra me perder Nesses recados Onde tu és Sozinha sem mim Onde se une Que seja aqui Onde só vai Quem tu quiseres Onde é senhora do tempo Segui Por minha cruz Joia de luz Entre as mulheres Entre as mulheres É tão bonito ouvi-lo se tu queres Que nem é que tens de cantar Para me perder Neste cantor Onde tu anda Tu sozinha Saí Arde em si um Nesse jardim Onde só vai Tanto quiseres Onde és Senhora Do tempo sem fim Por minha cruz Joia de luz As mulheres estão por aí Entre as mulheres Onde é 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 Fruto proibido é bom Mas nunca podes que é ser bom Mim sabe que me chamo de cá Deste dia que eu chego Fruto proibido é bom Mam, nunca podes que é ser bom Mim sabe que me chamo de cá Deste dia que eu chego Longe de mim, gotita, pai Imagem querida que prendeu Longe de coração te abar Inflamar na dor Longe de mim, gotita, pai Imagem querida que prendeu Longe de mim, gotita, pai 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 Imagem querida que prendeu Longe de mim, gotita, pai 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 A ideia é essa mesmo, trazer de Cabo Verde e misturar com Portugal no Brasil, com Angola e trazer esta lusofonia para todos nós que estamos tão habituados e queria também aqui uma grande salva de palmas a uma pessoa que é muito culpada deste som, destas músicas do meu mundo e acho que o meu pai está por aí, um grande abraço para ele. Aplausos 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 Boa noite. 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 Em Massama, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã, amanhã Não posso ficar, é mais o melhor do convencer Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jasana Se perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã, amanhã E além disso, mulher Tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Muito obrigado pessoal Espero terem gostado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Quais está lindo tu Quais 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 está lindo tu 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 Obrigado. Quero ir daqui para fora Quero ir embora Ir até o outro lado Onde o sol nasce no mar Onde mesmo a tristeza Até sabe o que é sambar Eu vou partir Você não estrangeira No Rio de Janeiro Eu vou partir Você não estrangeira No Rio de Janeiro Quero beber um chupim Metijo com Ipanema Ouvir contente um churinho Na roda, poca, opacabana Vou andar no calçadão De mão na mão A sentar em qualquer praça E beber água de coco Ver a coisa que é mais linda Graça que vem e que passa Eu vou partir Você não estrangeira No Rio de Janeiro Eu vou partir Você não estrangeira Você não estrangeira No Rio de Janeiro O Cruzado Quero dever um chupim Metijo com Ipanema Ouvir contente um churinho Na Papocopacabana Eu vou partir Você ou estrangeiro No Rio de Janeiro Eu vou partir Você ou estrangeiro No Rio de Janeiro Eu vou partir Você ou estrangeiro No Rio de Janeiro Eu vou partir Você ou estrangeiro No Rio de Janeiro